E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeo rápido para a galera Muitos pedidos sobre essa min, essa moedinha da Solana Não sei do que se trata, não faço análise técnica de moeda Não analiso gráfico, apenas crio tutoriais de como comprar, de como fazer as coisas Então já se inscreve nesse canal, eu te ajudo Se inscreve, dá teu like no vídeo Se você está começando no mundo cripto, aqui tem tudo o que você precisa para estar fazendo seus negócios Assiste os vídeos aí, você vai aprender bastante aqui, tá pessoal? Então pessoal, essa moeda minha aqui, eu encontrei ela por enquanto Como ela é nova, eu encontrei ela lá na Radioswap, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como comprar essa moeda Primeiro de tudo, você vai ter que fazer a sua carteira Phantom Você tem que criar sua carteira Phantom, por quê? Para a sua carteira Phantom ou Way, você escolhe No caso aqui, eu mandei o Way, né? Mandei algumas Ways E vou fazer a compra das min aqui, para vocês verem como é fácil, tá? Então vamos lá pessoal, assiste o vídeo e volta para esse vídeo aqui Então vamos lá, continuando aqui, você já assistiu o vídeo Como é que faz? Vou logar aqui na minha carteira Pronto, minha carteira já está conectada Agora pessoal, vamos olhar aqui a minha carteira Para vocês verem o que eu tenho dentro dela aqui Olha só Eu tenho aqui Samo Eu tenho aqui Star Atlas Tenho algumas solaninhas 2 dólares e 29 E tenho aqui 1 dólar e 80 de Radion Você pode comprar com um pouquinho assim, tá pessoal? Estou comprando um pouco, só para mostrar mesmo como que compra Tá, tem o Radion Vou comprar com o Radion Como é que faz aqui, ó Você vai entrar aqui, ó No Radion Swap, né? Vem aqui no menu Swap Aqui você vai selecionar a Way, né? Ó, seleciona a moeda Way Que é por ela que eu vou comprar Clico aqui em Máximo Aparece aqui todas as linhas do Way, ó E aqui embaixo eu vou selecionar o Token Min, né? Tá aqui, ó Vocês viram aí, tinha que habilitar lá, né? Então se não tiver aparecendo a mim para você aí Você faça isso aí que eu fiz, tá? Aí eu seleciono, ó Adicionar o Token Aí eu dou aqui no Token Min e pronto, ó Agora eu já tenho Aí você aqui vai marcar Máximo, né? Todas as linhas do Way eu quero comprar Aqui, ó Vocês podem clicar em 713, 895 E aí eu venho aqui e faço o quê? Faço aqui, ó Setup, né? Que é a autorização Eu faço em Swap Pronto Vamos lá para o Radion Pronto Essa é confirmada Agora eu posso vir aqui e clicar em Swap, ó Vou vir aqui e clicar em Swap Vai fazer a Rompadinho aqui, ó Aí eu aprovo Vai fazer a transação Ó, fez a transação, ó Comprou E agora eu já tenho aqui na minha carteira Vamos olhar? Aqui, ó Phantom Legal que já fica na carteira Olha lá, ó Tá aqui minhas unhas, ó, pessoal Agora eu já tenho isso aqui Eu posso enviar, se eu quiser Eu posso receber Aqui nessa carteira Então, pessoal Faça a sua carteirinha aí Da Phantom, tá? Do vídeo do meu canal Tem vídeo no canal Mostrando como comprar Solana Como é que eu faço Eu compro lá na Binance Se você não tem cadastro na Binance Tem um link aqui na descrição Faça o cadastro na Binance Você pode comprar o Radion lá Você pode comprar Solana E tá mandando aqui pra carteira Tá? E aí aqui na carteira Você faz aqui Esse passo a passo que eu fiz E você vai comprar As suas moedas Da Rádio Solana Então, pessoal O vídeo era esse aí, tá? Espero que tenha ajudado Não sei se resta dúvida Deixe um comentário aqui Se eu te ajudei Aqui nos comentários Você me ajudou Obrigado E eu vou ficar muito feliz Muito obrigado a vocês, tá? Valeu, pessoal Tchau, tchau E até o próximo vídeo